E a gente dá continuidade ao debate sobre a greve de metroviários em São Paulo, que antecipa o clima de polarização política das eleições municipais do ano que vem. O prefeito Ricardo Nunes chamou a greve de ideológica. O governador Tarcísio de Freitas foi na mesma linha, disse que a paralisação é abusiva e criticou a falta de diálogo com o PSOL. Já Guilherme Boulos rebateu as declarações. Para ele, a intransigência do governo de Tarcísio é que causou a greve. Eu começo com José Eduardo Cardoso. Quem ganha e quem perde politicamente com a greve em São Paulo? Muito boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras. Uma greve é um processo de disputa política. Eu não posso dizer, antes do seu fim, quem ganha ou quem perde. Nesse momento, eu acho que todos podem perder. A população sofre, os trabalhadores sofrem porque vem uma situação que acho que é absolutamente despropositada por parte do governo do Estado e o governo se desgasta a olhos vistos. E por que eu digo isso? Há claramente uma intenção do governador de fazer a privatização da Sabesp e fazer a privatização de linhas do metrô. Se vocês olharem as pesquisas que foram divulgadas, vocês verão que a maior parte dos brasileiros estão contra as privatizações. Também, relativamente à Sabesp, mais de 50% dos paulistas foram contra a privatização. Não nego a possibilidade do governador abrir um diálogo sobre isso, mas impor de forma autoritária. Por que não ouvir a população? Por que não ouvir os trabalhadores? Por que não construir um pacto em relação a isso? Se a sociedade quiser a privatização, faça um plebiscito e prove isto. Se não quiser, efetivamente, eu acho que então que não se faça. É chegada a hora em relação à privatização de serviços essenciais da população ser ouvida. Não cabe um governante ou parlamento decidir em nome do povo que pode se expressar diretamente em relação à alienação para o mundo privado de bens que são seus. Notadamente a Sabesp, que é uma empresa que não tem razão técnica nenhuma para ser privatizada. Ou seja, não há garantias, como diz o governador, de que as tarifas não serão elevadas. Não há garantia que a rede seja elevada. Pior, a situação, por exemplo, da privatização das linhas do metrô, segundo revelam os trabalhadores, mostram que as privatizações feitas não vão bem. Trens inferiores estão quebrando, pelo menos é o que dizem os trabalhadores. Mas será isso verdade ou mentira? Vamos abrir a discussão, governador. Vamos abrir o diálogo com a sociedade de São Paulo. Vamos parar de impor goela abaixo as coisas. Ou seja, há quem ache que a privatização resolve todos os problemas. Eu respeito quem pensa assim, mas vamos respeitar quem pensa que esse tipo de situação pode ser apenas uma boquinha a mais para pessoas ganharem bilhões em troca do custo de um serviço mal prestado e caro para a população. Portanto, eu pessoalmente acho que esse impasse se resolve com um diálogo. E a melhor forma de dialogar é um plebiscito. Caio, faço o mesmo questionamento. Quem ganha e quem perde com a greve em São Paulo? Boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Bom, ganha o governador Tarcísio, que demonstra compromisso com a sua agenda de campanha vitoriosa nas urnas e demonstra também preocupação com o cidadão paulista, o cidadão que é usuário do sistema de trens e metrôs e consumidor, por exemplo, dos serviços da Sabesp. Perdem aí os sindicatos, que escancaram o seu corporativismo e o seu reiterado descompromisso com a população, que depende dos serviços essenciais. E aqui uma ressalva importante. A minha crítica nesse comentário é aos sindicatos e às suas lideranças, não aos trabalhadores que eles supostamente representam. Isso posto, vamos ao óbvio. A greve é um direito constitucional, mas como todo direito, ele não é absoluto. O direito à greve, ele convive, ele se articula com outros direitos, como a liberdade de ir e vir, que é uma garantia fundamental. E o direito ao transporte, que é um direito social consagrado aí no artigo 6º da Constituição. Portanto, a greve que resvala, aquela greve que atrapalha, a greve que impede a prestação de serviços essenciais, como abastecimento de água, como transporte público, essa greve depende de anuência do Poder Judiciário e está sujeita a regras específicas conforme precedentes judiciais. Até aí tudo certo. O que causa muita preocupação? É o descaso desses sindicatos com as determinações legais e com a população. E aqui eu resgato o exemplo da greve ilegal, da greve imoral e da greve antidemocrática desse mesmo sindicato dos metroviários em maio de 2021, em plena pandemia da Covid-19. Para quem não se lembra, foi uma greve por aumento de salário, em meio a uma crise sanitária e em meio a uma paralisação econômica que penalizava aí a grande maioria da população. Uma greve que foi convocada virtualmente e que foi decidida numa assembleia online, na calada da noite, impossibilitando que 2 milhões de usuários do sistema de trens e metrôs fossem avisados. Bom, sabem qual foi o resultado disso? As maiores aglomerações da pandemia no Brasil, com centenas de milhares de trabalhadores paulistas amontoados e milhares de profissionais da saúde sem ter como chegar aos seus hospitais e aos seus ambulatórios. E detalhe, na época dessa greve, o Estado de São Paulo registrava média móvel superior a 500 óbitos por dia em consequência da Covid. E o sindicato dos metroviários descumpriu especificações judiciais, organizou e executou essa mega paralisação que talvez tenha contaminado milhares e milhares de pessoas. Uma irresponsabilidade sem tamanho, sem falar na falta de empatia. Portanto, fica o registro da nossa solidariedade às vítimas da politicagem sindical de ontem e de hoje. Agora, Caio, a paralisação começou com as categorias contrárias à política de privatização de Tarcísio de Freitas. Como você analisa esse plano do governador? É um plano auspicioso. Ele é fundamentado em experiências positivas do Brasil e do próprio governador, na época que era ministro da Infraestrutura, com a desestatização de empresas públicas e, mais importante, com a redução da interferência política nas companhias do Estado. Pessoal, vamos lá. Comparação de números. Vamos pegar aí o caso das estatais federais. 2015, 32 bilhões de reais de prejuízo. 2021, sob nova direção. 187 bilhões de reais de lucro. Mesmo quadro se repete em 2022. 179 bilhões de lucro. O que mudou de lá para cá? Além do lulopetismo ter sido apeado de poder no processo do impeachment, a lei das estatais. Ora bolas. O que fez a lei das estatais? Reduziu interferência política em companhias do Estado. O que mais que houve? Houve a desestatização de centenas de ativos do governo federal e, paralelamente, o maior plano de concessão pública de ativos de logística, falando principalmente de portos e aeroportos. E vamos lembrar que o Brasil, nessa mesma época, registrou recorde de volume de exportação, de volume de comércio exterior e também recorde na sua balança comercial. Olha, eu vou ler aqui para vocês o trecho do site oficial do Porto de Santos. A SPA, estatal que administra o Porto de Santos, encerrou 2022 com o melhor resultado da sua história ao apurar lucro líquido de 547 bilhões de reais. alta de 66% sobre 2021, até então a melhor marca da companhia. Bom, para vocês terem uma ideia, em 2018, ano anterior ao governo que assumiu, o prejuízo do Porto de Santos era de 468 milhões de reais. Ou seja, você sai de um prejuízo de meio bilhão e, com foco, com gestão, você salta para meio bilhão de lucro. De novo, lei das estatais, medidas de governança e, vamos dizer assim, diretrizes do setor privado, orientando também a gestão pública. E assim, falando da experiência do ministro Tarcísio, ele participou de um governo em que houve, por exemplo, a privatização da CODESA, a Companhia das Docas do Espírito Santo, em que houve a aprovação do novo marco civil de saneamento básico. A gente sabe, lá no Rio de Janeiro, o leilão da SEDAI arrecadou mais de 22 bilhões de reais. Isso será revertido, obviamente, em melhores serviços públicos. Quando, quando que o setor público, com o orçamento engessado como está, vai conseguir esse nível de investimento em infraestrutura? É simplesmente impossível. Por isso, eu considero o plano aqui em São Paulo auspicioso. José Eduardo, faço o mesmo questionamento. Como você analisa os planos de privatização de Tarcísio de Fritas? Nessa resposta, o Caio fez um cozidão, que foi do Porto de Santos para a Covid, para ataque a sindicato, para uma série de números. Eu não dá para responder a um cozidão desse, Caio. Se você quiser marcar um debate sobre a privatização do Brasil, o que aconteceu de desvio de dinheiro, o que aconteceu, inclusive, de apropriação de venda abaixo do valor do mercado, enriquecendo pessoas, ah, nós fazemos. Vou precisar de duas horas da CNN. Claro, e vou te demonstrar que esses teus números, eles revelam uma realidade perversa, que é o governante que vende ativos, se apropria imediatamente e o povo perde no resultado, muitas das vezes. Eu não sou dogmático. Eu acho que certas privatizações podem ser feitas. Mas nessa dimensão da privatização ser a panaceia que soluciona todos os males, especialmente numa empresa como a Sabesp, por favor, a Sabesp não tem por que ser privatizada por força de todo o quadro financeiro que demonstra a sua gestão. Mas, mas, também me parece paradoxal eu passar a mão naqueles que defenderam o tratamento precoce, que atrasaram a compra de vacinas e atacaram o sindicato pela Covid. Muito paradoxal, Caio, por favor. Nós sabemos o que determinou as mortes na Covid. Acho que a sociedade brasileira já sabe muito bem quem foi o responsável por tudo isso. Terceiro lugar, eu não acho nada auspicioso. Sabe o que eu acho auspicioso uma democracia, Caio? Agora, debate, ouvir o povo. Mais de 50% do povo está contra, em São Paulo, a aplicação da Sabesp. E o seu governador está sendo auspicioso ou não ouvir a população, ou não abrir o diálogo, inclusive com os trabalhadores? O direito de greve é um direito legítimo. Como você disse, está colocado no artigo 37, sexto da Constituição Federal, para os servidores públicos, inclusive. Muito auspicioso seria fazer um plebiscito. De que tem medo, governador Tarcísio? Tem medo de enfrentar o povo nas urnas? Que derrote, que derrote aqueles que acham que essa privatização da Sabesp é indevida? Que tenha coragem? Ou seja, impor mano militar, uma situação invocando um genérico plano de governo que ele apresentou nas eleições? Será que é democrático? Será que você, cidadão, não tem direito a ser ouvido, a ser esclarecido? Tem. Os trabalhadores não têm direito de lutar pela empresa, temendo a perda dos seus empregos, temendo a deterioração dos serviços, como está acontecendo com linhas privatizadas do metrô, segundo informações que estão claramente divulgadas pela imprensa diariamente? Ora, acho que auspicioso numa democracia, Caio, é ser democrático. E o governador Tarcísio daria uma lição de democracia se chamasse um amplo debate, transparente, aberto, sobre essas privatizações e se submetesse à decisão direta do povo. Quanto mais democracia direta, melhor.